Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, quinta edição. Como vocês devem ter percebido, a gente tá num cenário diferente de novo, porque eu tô viajando e daí eu tenho que gravar nesses lugares meio doidos, assim, e desculpa pela iluminação já. Atrás de vocês tem uma imagem realmente bonita, eu vou colocar aí pra vocês porque não tem jeito de gravar contra a luz, senão a minha cara vai ficar toda escura, eu tenho que gravar a favor da luz, porque esses hotéis normalmente não tem uma iluminação muito boa, é aquela iluminação amarelinha de dormir, né, e não tem uma iluminação muito boa. Então se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo, se no final do vídeo você não gostar, você tira o like, tá bom? Mas vamos lá, essa semana foi caótica, teve queda de 3% em um dia só, e não adiantou muito qualquer outra recuperação que a gente teve nessa sexta-feira, porque o Ibovespa acabou fechando em queda de toda forma. Então o dólar recuou 2,39%, o que significa que é um bom indicador econômico pro Brasil. Mas aí a bolsa acabou caindo, então muita gente ficou sem entender nada, mas como assim? O dólar cai, que significa que a gente tá indo bem, mas o Ibovespa também cai, que significa que a gente tá indo mal. Então tá indo bem ou mal? Acontece que não tá muito relacionado com o Brasil essa questão. O Brasil tá numa recuperação, no início de uma recuperação econômica, mas os Estados Unidos apresentou a pior queda na atividade industrial nos últimos 10 anos. Os empregos foram abaixo do esperado, os indicadores de serviço estão caindo, além desse problema com a questão industrial. Então a maior economia do mundo tá enfrentando problemas graves. Isso reflete em quase todos os países que têm uma listagem de empresas na bolsa, porque não tem quem não faça negócio hoje com os Estados Unidos. E aí isso acabou refletindo na bolsa brasileira, e a gente teve essa queda aí de 2,45% na semana. Mesmo que na sexta-feira a gente já tenha notado uma pequena recuperaçãozinha, e fechou a 1,2% de alta. Então o índice ficou em 102.551 pontos. E assim, a gente deve ver mais desse problema. Aparentemente esse problema nos Estados Unidos tá só começando. Esses índices são recentes, a gente vai ver mais disso. Mas vamos direto pras notícias agora da bolsa mesmo, pra gente poder começar a falar sobre as empresas, que é o que eu sei que vocês querem. Então a Arezzo comunicou o pagamento de dividendos, a empresa vai pagar o valor de 0,19 centavos por ação ordinária na forma de dividendos. O pagamento totalizará cerca de R$ 17,72 milhões e será realizado em uma parcela única no dia 15 de outubro de 2019. Se você tem Arezzo, em carteira já deixa registrado aí. Além disso, a empresa comunicou o pagamento de intercalares, referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2019. Esse pagamento totalizará cerca de R$ 7,2 milhões, correspondentes a R$ 0,07 por ação ordinária. Considerando a posição acionária no dia 4 de outubro de 2019. Tá, essa foi a primeira notícia de Arezzo, mas daí ela veio lá pra quarta-feira e surpreendeu todo mundo, anunciando a parceria com a Vans. Pra quem não conhece, a Vans, ela é uma empresa que tem vários calçados aí, que é usado por muita gente dessa galera mais alternativa, e até hoje no mercado fashion, assim. Então é uma boa notícia pra quem tem Arezzo, ela celebrou uma parceria com a empresa que é a controladora da Vans Inc. no Brasil, que é a VF do Brasil, NTDA. Por meio desse acordo, a Arezzo passará a ser distribuidora exclusiva de calçados, vestuários e acessórios da marca Vans no território brasileiro. Então aí é uma excelente notícia, mas eu não mudei minha opinião sobre essa empresa, eu não sei vocês, a Arezzo pra mim não tem nada de espetacular comparado com as outras empresas do mesmo nicho no mercado. Então eu não tenho na minha carteira e não pretendo incluir. Eu não sei se você tem Arezzo, comenta aí embaixo por que você tem Arezzo, por que te faz sentido na sua carteira. Tá, a próxima notícia é que a PetroRioPrio3, pra quem não sabe, comunica a conclusão da aquisição de participação na Frade Japão. Então a empresa comunicou no dia 2 de outubro de 2019, a conclusão da aquisição da Frade Japão Petróleo Limitada, FJPL, detentora da participação de 18,26% da concessão de ativos operacionais do campo de Frade. A partir dessa data, então, o resultado econômico da participação de 18,26% no campo de Frade passa a ser contabilizado e incorporado nas demonstrações financeiras da PetroRio. A aquisição representa mais uma etapa na execução e estratégia de crescimento da PetroRio e suas reservas terão um acréscimo de 16 milhões de barris e a produção terá um aumento de 3,5 mil barris por dia. Cara, essa é uma excelente notícia pra quem tem PetroRio, é uma empresa que tem ido bem aí relativamente. Eu não tenho carteira também, não pretendo incluir, não muda a minha opinião sobre a empresa, mas eu acho que ela vai continuar nesse ritmo aí. Ela tá indo bem, aparentemente a gente tá vendo uma melhora da questão do petróleo no cenário internacional, que tava bem problemática um tempo atrás. Agora a WEG é só alegria, cara. Não tem jeito. A WEG comunicou que vai criar o primeiro caminhão leve 100% elétrico desenvolvido no Brasil. E isso é uma excelente notícia, porque ela já entrou também na distribuição de energia, agora ela tá entrando na produção desses carros elétricos, que é o que a gente queria ver. E, cara, pô, só alegria mesmo. Então a WEG anunciou uma parceria com a AMEN Latina América para o desenvolvimento do primeiro caminhão leve 100% elétrico desenvolvido no Brasil. O modelo e-delivery será equipado com o sistema de powertrain da WEG formado por um novo motor elétrico que entrega 109 cavalos de potência, mais um inversor de frequência. A WEG também fornecerá os motores elétricos e inversores auxiliares para o sistema de compressor de ar, bomba hidráulica e ar-condicionado. Ou seja, cada vez mais foda. A gente já tinha a WEG fazendo tração elétrica para ônibus, trolebus, trem, navio, e agora ela vai dar mais um passo nessa direção com os caminhões que a gente sabe que pode ser muito interessante. Para a galera que é investidor de carne, que todo dia me pede, eu não sei quem é você, mas você sabe do que eu tô falando, que fica me pedindo para fazer matéria sobre... para falar matéria sobre a questão das carnes, das empresas de carne. A JBS quitou dívidas de quase 5 bilhões com bancos públicos. Cara, é isso mesmo, eu também fiquei chocado, mas dois anos e meio depois do fatídico Joesley Day, que todo mundo registrou aí, a JBS conseguiu quitar todas as suas dívidas com os bancos públicos em um total de quase 5 bilhões. A empresa, controlada pela família Batista, antecipou o pagamento de 1,5 bilhão com o Banco Central e instituições privadas, que deveriam ser quitadas até julho de 2021. Cara, isso aí deve representar um belo doom up nas ações da JBS por agora, porque foi muito incrível mesmo eles conseguirem quitar essa dívida que ela tinha tomado junto à Caixa Econômica Federal e tal, e essas questões, e o BNDES. Vai ser muito foda. Se você tem JBS em carteira, comenta aí o que você achou dessa notícia. E a Fleury, nosso laboratório favorito aí de todo mundo que eu sei, se você estiver indo em algum outro laboratório quando você ficar doente que não seja a Fleury, eu vou ficar puto porque a gente tem em carteira, tem que cuidar dele. Vamos lá, então. A Fleury comunicou a aquisição do grupo Jagmex. A Fleury anunciou no dia 2 ao mercado e seus acionistas que na mesma data celebrou um contrato de compra e venda de ações e outras avenças para aquisição de 100% das ações da Jagmex, participações societárias SA e suas subsidiárias. No fechamento da transação, o grupo Fleury pagará 80,38 milhões pela aquisição e futuramente, desde quando atingir os determinados resultados, mutuamente acordados, deverá realizar o pagamento de Earn Out no valor de até 31 milhões. Então ele pagou 81 agora e pode chegar a pagar mais 31 se as metas forem cumpridas. E a gente espera que seja. Essa transação não depende daquelas aprovações tradicionais da CAD porque não é uma coisa que o grupo Jagmex não é tão gigante e a Fleury também não. Eles não estão nesse negócio de monopólio nem nada disso. A Fleury informou que o grupo Jagmex atua em serviço de diagnóstico por imagem e análise clínica por meio de 6 unidades de atendimento na região metropolitana de Recife e do estado de Pernambuco. Você vê para onde que eles estão abrindo. Muito interessante. Fiquei feliz pra caramba. A receita bruta do grupo Jagmex nos últimos 12 meses encerrados atingiu 47 milhões. Então vai ser muito lindo. Não sei quanto isso gera de lucro mas pelo menos vai botar um caixa aí na empresa. Cara, foi isso. Foi muito foda fazer isso. Então se inscreve nesse canal se ainda não é inscrito. E um beijão.